E aí, vai usar qual? Na verdade, quando a gente precisa usar um colírio lubrificante, existem algumas marcas que são muito indicadas, né? Principalmente aquelas marcas de colírios sem conservantes. Hoje eu vou falar o nome alguma aqui de vocês, mas não tem nenhum conflito de interesse, tá bom? Normalmente, tem Iabaque, Laxime, Luna, Dios. São colírios que são sem conservantes, que fazem muito bem para os olhos. Se você tem um olho seco leve, aí você pode utilizar colírios lubrificantes com conservantes, como o Optive, o Lacrifilme, o Cistane. Então, existem essas marcas, existem outras também, que aí a gente utiliza e faz com que o olho fique lubrificado. Lembrando que colírios sem conservantes, a gente pode pingar abundantemente. A gente pode pingar até tipo de uma em uma hora. Já os colírios com conservantes, a gente tem que ter um pouco mais de precaução. Então, assim, a gente usa de seis em seis horas, quatro vezes por dia, tá bom?